E aí gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Josimar. Gente, hoje eu tô trazendo pra vocês uma aula de economia. O que quer dizer isso? Gente, tá vendo essa flor aqui? Essa foi a última flor que a professora ensinou, uma flor muito bonita. E vocês viram a quantidade de pétalas que ela pegou. Então eu peguei essa mesma flor, eu desmanchei ela, pintei ela de outra cor. Veja aqui, olha, tá certo? Olha, as pétalas feitas sem frisador, ok? Então a gente vai procurar com essas mesmas pétalas fazer flor de modelo diferente, que é muito importante pra vocês aprenderem. E vamos ver quantas flores a gente vai fazer com essa quantidade de pétalas que a gente usou pra fazer só uma flor. Isso quer dizer que tá errado? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô falando aqui de economia. pra quando você for fazer uma flor, você avaliar a questão do tamanho da sua flor, se vai valer a pena você fazer aquela flor pra vender, ou se você vai pegar aquela quantidade de pétalas e transformar em mais flores, né? Mesmo que seja diferente, montar um arranjo aonde você vai ter possibilidade de ter um lucro melhor, tá bom? Então vamos brincar com essas pétalas aqui, pra gente ver aonde a gente vai chegar. Vocês procurem não perder nenhuma dica que é importante, tá? Porque aqui a gente vai criar modelos de flores diferentes. Eu vou até criar aqui agora, eu ainda não fiz, nem em laboratório, tá? Vou criando de acordo com o que eu tô fazendo aqui, tô ensinando pra vocês. Então veja bem, dessas pétalas pequenas aqui, olha, a gente tem 22 pétalas. Isso aqui foi usado pra fazer a flor que eu falei pra vocês. Dessa menor aqui, que é esse outro modelo, nós temos 8 pétalas, desse modelo aqui. E dessa daqui, nós temos 24 pétalas, que é essa maior. Como foi ensinado essas pétalas aqui? Vai ficar a playlist do vídeo dessa flor pronta aí pra vocês, que aí vocês vão aprender passo a passo como foi feita sem o frisador. Na questão da pintura, eu vou deixar um vídeo aí de playlist também, que é a flor da uva, que ensina como pintar. Aqui eu pintei de branco com marrom, que ficou assim, dando uma nuância de chocolate, tá bom? Então sobre pintura, sobre como frisar ela, você que tá chegando agora e não assistiu o vídeo anterior, vocês vão saber que vai tá aí. Aqui eu vou modificar as pétalas das cores e vou montar a flor diferente pra vocês verem. Então vamos começar, vocês viram que tinha esse miolo aqui, olha. Esse miolo aqui era lilás ou roxo, eu passei uma tintinha branca nele pra diferenciar. Então vamos começar já aqui fazendo um modelo diferente. Eu vou começar por essa pétala aqui, sempre amarrando, ok? Vamos fazer, ver quantos modelos de flores diferentes a gente vai fazer pra gente montar um arranjo pra você ver o que você pode fazer de economia. Então olha, eu coloquei uma aqui, coloquei outro aqui. O interessante dessa aula é que, além de você com aquelas mesmas pétalas que você montou aquela flor, você pode fazer modelos diferentes, tá certo? A ideia aqui é essa e a ideia também de você economizar. Olha, coloquei três dessa daqui, tá? Então aqui, olha, eu venho aqui e coloco uma dessa, coloco outra, duas, e coloco outra, três, entre uma e outra. Coloco aqui e dou uma avelhadinha pra cá, olha. Tá vendo? Já ficou um modelozinho jar de flor, mas vamos continuar. Vou colocar agora, dessa daqui, uma, duas, três, coloquei quatro, e coloquei cinco pétalas. Pronto, olha aqui, veja essa flor como tá bonita, tá? E aqui já é uma flor. Então aqui, olha, eu enrolo aqui até o final, vou colocar uma folha, tá certo? Vou colocar uma folha aqui pra dar um diferenciado aqui, e aí eu vou colocar duas folhas. Olha aqui, ó. Coloquei duas folhas, posso colocar três. Como eu falei pra vocês, aqui eu tô criando na hora, como caldo de cana, que eu não fiz nenhum laboratório, mas pra dar uma ideia pra vocês, a economia que você pode ter. Pronto, aqui tá terminado uma flor, ok? Eu vou só terminar de enrolar ela aqui, olha, terminar de enrolar ela aqui com a linha, passar a frita, pra gente começar outra já de outro modelo. Pronto, vamos criar outra com essas mesmas pétalas. Tá aqui, olha. Vou colocar esses três botãozinhos aqui, junto aqui, assim, olha. Vou amarrar eles três aqui, tá? Isso aqui, eu tô fazendo com a ideia de um miúlo, né? Olha aqui, ó. Os três. Tá certo? Feito isso aqui, eu vou colocar uma pétala aqui na frente. Olha aqui, ó. Vou colocar outra aqui de lado, mais baixa. Vou colocar outra no outro lado. Veja a quantidade de pétalas que ainda tem, viu, gente? Pra se fazer flor. Aqui. Tem pessoas que não assistem, gente. Eu ensinei dois vídeos aí. Ensinei primeiro uma rosa, um vídeo de uma rosa com o mesmo tecido, com chita. Depois eu ensinei outro vídeo com a mesma pétala da rosa, com a chita. Só que de maneira diferente e as pessoas não prestem atenção. Tá pensando que a aula é a mesma coisa, mas não é, gente. Tá? A aula é totalmente diferente. Uma rosa ficou mais baixa, a outra ficou mais larga. Entendeu? Então a mesma coisa pode correr o risco da pessoa querer pular isso aqui, pensando que tá aprendendo a mesma coisa. Não tá. Cada coisa é uma coisa. Tá certo? Então veja bem. Tô dando ideia aqui pra vocês. Pra vocês verem o que a gente pode fazer no caso com muita pétala fazer uma flor só ou então você, olha, isso aqui já tá outro modelo. Parecendo o quê? Precisa nem eu falar pra vocês, né? Tá vendo aqui? Tá? E bonita, viu? Então aqui, olha, vou colocar, eu tenho folhas aqui, as hastezinhas de folha. Vou colocar essa hastezinha de folha aqui, olha. Tá vendo? Olha que fofinha que ficou. Então nós já temos o que aqui? Duas flores, não é isso? Pronto. Vou fazer o mesmo procedimento, vou enrolar até o final, vou passar a fita floral, assim, olha, fazer o acabamento, depois eu volto pra gente fazer outra, tá bom? Vamos continuar. Vocês estão gostando? Veja bem o que a gente fez já. Fizemos uma flor aqui totalmente diferente da que foi ensinada. Fizemos outra aqui, olha. tá? Então já estamos confeccionando duas flores, né? Agora vamos pra terceira. Eita, professor, mas será que vai dar pra fazer? Vamos lá, vamos tentar, né? Eu vou aqui na hora, olha. Vou pegar essa pétalazinha aqui, vou fazer isso aqui, olha. Vou enrolar ela aqui, olha, dá pra cá. Dobro ela aqui assim, olha. Isso eu tô fazendo, gente, que eu poderia estar colocando miolo aqui, mas eu não tô colocando miolo, eu tô usando essas mesmas pétalas pra vocês verem a diferença, tá certo? Olha aqui, o que você pode... Não tem limite, gente. Fazer flor é uma coisa que não tem limite, tá certo? Olha. Coloquei uma aqui, amarro bem aqui, olha. Isso aqui eu não tô nem pressando fazer, botar miolo aqui, né? Já tô economizando com miolo, eu tô usando essas pétalas aqui, tá? com a outra aqui de frente. Enrola ela aqui, olha. Olha. Tá? Aqui, olha. Enrolei as duas. Já fiz o quê? Já fiz o botãozinho. Olha aqui. Agora vamos lá. Pegar as pétalas maiores, já tem muitas, e vou fazer ela assim. vou vir aqui, olha. Seladazinha pra dentro, com o arame pra dentro. Vou colocar três. Olha aqui, ó. Tá? Tem nada a ver com uma coisa que foi feita com essa daqui. Não é isso? Essa daqui. Aí eu vou, coloco aqui, três pétalas aqui, olha. Ao contrário. Vamos lá, uma. Duas. Duas. Coloco a terceira aqui. Tá pedindo mais uma? Tá. Como eu falei pra vocês, gente. Tô fazendo isso aqui na hora. Tô criando aqui na hora com vocês. Aqui eu não fiz laboratório. Então, de acordo com o que eu vou fazendo aqui, eu já vou percebendo e vou procurando melhorar. Tá ok? Olha. Essa daqui. tipo uma tolipa. Três e quatro. Viradas aqui, olha. Pra fora, para baixo. Olha. Dobro bem ela aqui. Essas aqui dobradas pra dentro. Olha. Tá certo? Totalmente diferente. E o miolo dentro. Ok? Mesmo processo. Vou enrolar até o final e já volto pra próxima. Pra outra. Olha aqui, gente. Que ficou. Já fizemos esse modelo. É isso? Fizemos esse. Fizemos esse. E agora vamos pra outro. Então, mesma coisa. Olha. Eu não tô usando nada de material fora. Tá? Como eu já falei pra vocês, eu poderia estar usando aqui outro tipo de miolo. mas eu quero usar essas próprias pétalas aqui pra vocês terem uma ideia. Tá certo? Olha. Então, eu tô usando isso aqui. Pétala aqui. Vamos lá. Olha. Coloquei aqui a primeira. Tá? A segunda aqui. Ah, professor. Mas será que vai sair uma flor diferente daqui? Vai, gente. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Tá? Vai sair diferente sim. Olha aqui, ó. Coloquei três pétalas com o botãozinho no meio. Agora eu venho com essa maior aqui. E vou colocar ela aqui. Olha. Com o arame a parte pra dentro. Ela vem passando aqui. Por quê? Olha. Tá? Porque esse aqui, olha. Eu vou dobrar aqui pra dentro. Deixa eu colocar aqui. Colocar a segunda pra vocês verem. sempre na mesma altura. Essas aqui. Deixa eu dobrar essa aqui. olhando pra dentro. Pronto. Então aqui, gente, eu vou pegar essas três pétalas aqui e vou fazer isso aqui, olha. Vou dobrar ela pra dentro. Tá? Vai ser dobrada pra dentro. Tá? Vocês viram que essas aqui tá pra fora e essas aqui pra dentro. Ok? Olha. Nessas divisão aqui eu vou colocar essas pétalas aqui que tá parecendo um copinho de leite aqui em cada divisão dessa aqui, olha. Coloquei três. Olha aqui. Aqui eu vou colocar as folhas. maletezinho de folha. Dobro aqui. Olha aqui, ó. Pronto. Eu vou amarrar até o final o mesmo procedimento passar a fita e volto. Pronto, gente. Mais uma terminada aqui, olha. Tá? As pontinhas dela aqui, olha. Eu virei pra trás. Tá? Veja. Tem esses três miolos aqui. Três pétalas aqui dentro, um miolo no meio. Totalmente diferente das outras. Depois eu vou mostrar pra você de uma e uma pra você ver. Então, vamos lá. Já temos já quatro flores. Agora, vamos fazer aqui. Vamos aproveitar aqui quatro botãozinhos desses aqui, olha. Aqueles parecem um copo de leite, né? Isso aqui daria pra gente ornamentar o arranjo, né? Botaria junto do arranjo. ficaria um espetáculo. Então, aqui, olha. Eu posso pegar os quatro aqui de uma vez só. Juntar aqui, olha. E aqui com o marame 18 isso aqui eu ia usar pra colocar no meio do arranjo, né? Então, veja que tamanho eu ia fazer esse arranjo com essas flores tudinho que eu tô fazendo. Vocês já viram aqui que eu faço flor só. Aliás, eu faço o arranjo só com uma flor só. Agora você imagina com essa quantidade. Tá bom. Esse aqui é um arranjozinho. Vai ficar aqui. Tá certo? Agora vamos. Sobrou esses aqui. Vamos fazer agora uma haste, né? Vou começar aqui com um desse aqui, olha. Eu não vou nem passar a linha, tá? Porque já que não vai ficar forçando aqui. Só com a fita floral dá pra resolver. Então, eu desço aqui e coloco mais dois. Aqui eu vou fazendo tipo um arranjozinho, viu? Olha. É um ramalhete, né? Então, eu coloco um pra cá. Coloco o outro pra cá. Deixa eu descer mais. tá muito perto. Não pode ficar muito perto um do outro. Tem que ter uma distância. Gente, vocês continuem fazendo o comentário de onde é que vocês estão falando, qual o nome da cidade. Diga assim, ah, eu sou Maria Aparecida, moro em Petrolina, entendeu? E daí por diante. Eu sou, moro em Recife. Nada. Fala o nome da cidade que vocês estão assistindo a gente pra gente colocar no comentário aí como vocês viram saindo aí do pessoal, tá certo? Então, fala a cidade de onde vocês estão falando pra gente colocar no comentário, tá? E curte o vídeo se vocês estão gostando, fala alguma coisa, gente, elogia, tá? Ou critica, aí que fica a opção de vocês, tá? Esse é o pagamento que vocês podem dar pra gente, é vocês curtir o trabalho da gente, é dar um like, tá certo? Elogiar, esse é o pagamento, olha, aqui, não esqueçam também, viu gente, da vaquinha, a vaquinha já tá correndo já, aí vocês podem comprar o seu número, tá? Vou deixar o vídeo aí explicando o que é sobre essa vaquinha quem tá assistindo a primeira vez, sorteio vai ser dia 20, tá? Deixa eu voltar aqui que eu já tô esquecendo, tá vendo? Pra vocês verem que eu tô fazendo aqui na hora, gente. Aqui, olha, eu vou colocar uma pétala dessa aqui, escola, eu tô com duas escolas, viu gente, uma pra entrar é 50 reais, já tem 16 cursos lá, vai completar 17 agora, e tem outra que é 20 reais, tem um curso lá, e todo mês eu vou colocar de um a dois cursos lá, tá? Então, agora não tem motivo pra dizer que não podem entrar na escola, eu tô com a escola que é uma é 50 pra entrar, já tem 16 cursos, sai cada curso por 3 reais, tá? É no grupo do Facebook, você assiste quando quiser, na hora que quiser, fica todo o tempo essas aulas pra vocês, e tem uma escola que é 20 reais, que vocês vão ficar recebendo lá todo tipo de assistência, tá? Tem live, tem avaliação de curso, tem flores diferentes, trabalho totalmente diferente do que eu tô ensinando no YouTube. Se vocês estão gostando do trabalho da gente aqui no canal, você imagina o que é que a gente tá ensinando lá na escola, tá? A vaquinha, cada 10 reais dá direito a você aí eu te dar pra você dois cursos, tá? Pode ser o curso do pavão, o curso da arara, é pra você assistir, vai ficar com ele, e dá direito a você a concorrer a dois sorteios, e cada 10 reais dá direito a você a um número. Quanto mais você ajudar na vaquinha, mais você tem chance de ganhar, tá certo? Olha aqui. Isso aqui eu tô fazendo uma artezinha pra colocar também junto lá do outro trabalho, não é isso? Cada um tem o seu lugar, não é que um ficou mais bonito, outro ficou mais feio, não, não é isso, é porque cada um tem o seu lugar. Agora você imagina eu pegando tudo isso aqui, gente, e montando um arranjo, tá certo? Que tamanho esse arranjo ficaria, né? Por quanto eu poderia vender no lugar de eu fazer uma flor só daquela, ok? Não que aquela ele tá errado, de forma alguma, eu só tô dando um exemplo pra vocês, que vocês podem economizar quando vocês for fazer uma flor, pra vocês verem se vale a pena fazer uma só, grandona, bonita, ou se fazer várias para montar um arranjo. Olha aqui, eu fiz um arranjozinho, um mastezinho, um galho, que também, olha, quando for montar o arranjo, a gente colocaria isso aqui. Então, veja só, olha, foi feito esse aqui, que foi o último, né, um ramalhetezinho, pode ser colocado no arranjo, foi feito essa flor aqui, tá certo? olha, pra você ver que sempre é diferente uma da outra, o que tá aqui é só a cor, né gente, olha, a outra aqui, olha, duas, aí vem a terceira, também, esse ramalhetezinho que eu aproveitei as pétalas, fiz isso aqui pra se colocar no meio do arranjo, e fiz essa aqui, que parece mais ou menos uma orquídea, tá certo? Pronto, gente, então veja a quantidade de flor que a gente fez, olha, fez essa pequenininha que a gente pode colocar no meio do arranjo, fez esse outro ramalhetezinho, olha, que a gente pode colocar no meio do arranjo, são dois, a gente fez essa aqui que parece uma orquídea, fez três, fez outra aqui, olha, totalmente diferente, quatro, fez outra aqui, tá bem diferente, olha, cinco, e fez essa daqui, também diferente, seis, então fizemos aqui que dá pra se montar um belo arranjo, se vocês querem que ela monte aquele arranjo sem argila e sem jarro, vocês façam aí no comentário onde vocês estão dizendo eu sou a parecida lá de Minas Gerais, eu quero que ela faça o arranjo, que aí ela vai fazer o arranjo pra vocês sem argila e sem jarro com essas flores aí, tá? A ideia hoje foi de você escolher em fazer uma flor grande ou pegar aquelas quantidades de pétalas e fazer mais flores diferentes para que vocês tenham mais lucro e também a ideia de você frisar umas pétalas sem frisador e você fazer vários modelos de flores diferentes, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, até a próxima e muito obrigado!